Tudo pronto, você confere o reloginho da Globo. Daqui a pouquinho ele vai disparar junto com a bola aqui no Maracanã. Vamos embora, minha gente. Flamengo sai jogando, o Josimar dá o primeiro toque nela. Renato transando com Josimar lá pela ponta. A volta para o Líbero. Vamos prestar atenção no Líbero do Flamengo, Márcio Rossini, jogador de 28 anos. Trabalha com o Rogério, garoto que saiu do Júnior. Tem ozinho. Alcindo voltou a bola, agora a tentativa para o Renato lá na frente. Foi muito longo o lançamento. Para a torcida do Atlético, especialmente a estreia do garoto Paulo Sérgio, de 20 anos. É sem saída da equipe júnior do Atlético. Lateral que pertence à equipe atleticana. Acabou dando um toque ali na passagem, uma falta. Bem atrás do Eder. Deu para o Xará, para o Eder Lopes. Dificuldade para dominar, Alcindo. Agora Renato. Vem chegando, vem encostando o Leonardo. Voltou no meio. O Ailton já trabalha o jogo. Alcindo. Tentativa chegou tirando o Robertinho. Eder Lopes. Tem muito pulmão o Eder Lopes. Gerson. Saiu por cima. Robertinho. Jogada confusa. Perde e ganha. Batista. Marquinhos. Tocou para o Carlão. E ganhou a posição do Zanata esta semana. Gerson. Deixou um pouco mais atrás com o Robertinho. Trabalha a bola com o Carlão. Marquinhos. Gerson. Marquinhos tenta virar o jogo todo para o Eder. Chega Josimar. Não pega. Vem o Eder. Pediu a falta. Não ouve. Vai o Josimar. Vai na raça e agora acabou acontecendo a falta. Aos primeiros dois minutos de jogo no Maracanã. Prepara-se o Eder. Vai tentar o cruzamento de bola. Pode tentar direto também. O saporte. O Eder. Apesar da distância. A cabeça do Gerson. Foi nela. Chegou tirando lá dentro o Rogério. Veio o Carlão. O Eder. Aí ele. Em cima do Josimar. Ganhou o Josimar. E vai embora. Amigo tenta puxar o contra-golpe. Dá pedido na frente. Renato Gaúcho tem o Alcindo. Tentativa para o Renato. Sai na marcação Paulo Sérgio. Está aí o garoto. A volta de jogo para o Josimar. Tirada de jogo buscando Leonardo. Passou e recebeu o Zinho. Faz o break em cima do Marquinhos. Foi puxado e a falta. É um corte bonito em cima do Marquinhos. É uma falta que leva perigo. Márcio Rossini vai para a área. Saiu Leonardo na cobrança. Renato Gaúcho busca a posição. Romulo sai e tira. Caiu o Alcindo. Conseguiu o dívida. Bateu direto o Romulo. Pegou, soltou. Na emendada. Quase, quase o Flamengo chegou. Chega Leonardo. Leonardo. Olha o Zinho. Mas não vale mais. Mas o Atlético passou um sufoco. 89. A Globo pega para valer. Tem o Gerson. Marcação em cima dele fica por conta do Rogério. O Márcio mais atrás. Aí o Gerson. Aí o Rogério. subiu o Robertinho. O Pé de Ganha ficou com a Hilton. Já Carlos. Alá o Batista. Alá o Batista. Alá o Batista. Era um a zero no Maracanã. Marquinhos. A chegada do Paulo Roberto. Boa bola para o Gerson. Subiu demais. Foi nas mãos do Zé Carlos. Top Model. A nova novela da Sete. A nova novela da Sete. Estreia dia 18. É o Flamengo. O Alcindo dando um trabalho imenso ali a defesa do Atlético. Chegou o Leonardo. Levantou. Era para o Renato. Sapa-se Paulo Roberto. Ailton. Trabalha com o Leonardo. Outra vez. Ailton deixou passar. Fica lá no meio. A jogada trabalhada pelo Fernando. Alcindo. Renato Gaúcho. Tentou a passada e a falta nele. Luiz que não ouve. Tentou tocar. Paulo Roberto. Jogou tirando o Rogério. Alcindo. Renato. Chegou bem no lance. Éder Lopes. Sai com Éder. Moacir. Aí o Congerson. Tem o Robertinho solto na direita. Aí o Gerson. Vai levando. Vai trabalhando a jogada. Boacir. Éder. Lançou-vos com o Gerson. Rocine tirou. Fernando. O Renato do Flamengo saiu de campo para ser atendido. Está esbravejando bastante. Parece que não dá mais para ele não. O médico anterior foi ali, mas foi tentar atendê-lo. Aí no detalhe para você, o Renato sendo atendido. Fernando lançando lá na frente para o Gaúcho. Parte do Paulo Roberto. Moacir. Passé errado do Moacir. Olha o Zinho. Está impedido, Renato. O Meio Campos Júnior já está no aquecimento. O Júnior que hoje à noite viaja para Tóquio. Ao lado do Zico, do Leandro e do Éder está jogando aí. Vamos participar de um jogo de uma seleção brasileira contra uma seleção europeia. Olha aí o Carlão. O Bertinho Batista pediu ali para desapogar. Chama para o Rômulo. 7 minutos e 30. Vai mudar, parece, Marcos? É confirmado realmente a mudança. O jogador está sentindo muito a coxa. Parece que é um problema muscular. E o Júnior realmente se prepara para entrar em campo. Com toda a sua experiência, 35 anos, vai entrar o Júnior no time do Flamengo. 89. A Globo pega para valer. Vai lá o Zinho. Tentou o Josimar, chegou o Paulo Roberto. Outra vez o Zinho. Josimar. Boa antecipação do garoto, Paulo Sérgio. Era para o Gerson, não deu. Está jogando o Leonardo agora. Virou com o Márcio Rossini. Fernando. Renato Gaúcho. Trabalha com o Josimar. Outra vez o Fernando. Tenta levar a jogada ao zagueiro do Flamengo. Boacir fechou a porta. Veio o Carlão. Robertinho. O Gerson cai para a direita. Robertinho traz o jogo. Está aí o Gerson. Só tem os dois aqui na frente. Mais atrás por Marquinhos. Agora o Carlão já chegou para ajudar. Tocou no Robertinho. Tem o Gerson lá dentro. Chega tirando o Márcio. Fazendo a cobertura ali na pequena área. Vai entrar o Júnior confirmando com a camisa 14 no lugar de Renato. Vai o Júnior aos 9 minutos e 40. Marquinhos acabou ganhando o corner. A bola bateu na cabeça do Rogério. Bom, e o Júnior canta ali a nova armação. Falou com o Zinho para ficar mais do lado esquerdo. É, simplesmente normalmente o Zinho ficava mais atrás. O Renato mais na frente. Agora com a entrada do Júnior. O Júnior fica mais atrás e libera mais o Zinho que vai mais para frente. E o Eder vem para a direita para bater o corner. Batista foi para a área. Boacir no segundo poste. Boa lá no Carlão. Tentou por cima o segundo poste. Vai lá o Moacir. Josimar. Veio pão no Roberto. Pegou de mau jeito. Mandou por cima. Estamos dos 10 minutos e 30 do primeiro tempo. Amengo e Atlético no Maracanã. Saiu o Zé Carlos para a devolução. Zero a zero. Márcio. Vai começar tudo outra vez. Rogério para o Márcio. Agora o Zinho. Aliás, o Ailton. Parece muito. O Zinho está mais ali no meio. O Júnior já chegou. Josimar. Zinho. Ailton. Josimar. Parabéns do Júnior. A enfiada de bola do Júnior com o Renato Gaúcho. Tentou de primeira. Marcação em cima dele e do Paulo Sérgio. Foi bem Paulo Roberto. Foi no carrinho e na bola. É, der. Tenta no lançamento. Na cumprida para o Gerson. Quatro do Flamengo. Cinco do Flamengo contra um do Atlético. Vai o Gerson. Levou o Rocine na primeira. Vira o jogo todo para o Robertinho. Na direita entrando Carlão com ele. Fez a passagem Carlão. Tem Marquinhos lá na frente. Tentou de perna à esquerda. Mandou para fora à esquerda do goleiro. Oitenta e nove. A Globo pega para valer. A Bego está jogando com o Júnior. Zinho. Voltou com o Rogério. Chamou mais na frente o Leandro. Vai seguindo o Leandro. Robertinho marca a distância. Leonardo, a melhor de Santo Leandro. Dizia aqui que... O Leonardo tem as pernas... Tortas igual o Leandro, né? Ficou o Leandro no subconsciente. Júnior. Foi na trombada. Carlão ficou na sobra. Júnior outra vez. Outra vez Carlão. No perde e ganha. Sobra com a Hilton. Tirou com o Leonardo. Zinho. Dois habilidosos. Zinho e Marquinhos. Falta do Marquinhos. Saiu o senhor... Oswaldo dos Santos, ambos. Substituiu o Leandro Andrade e Nunes Maia, que estava escalada. O trio era baiano e virou paulista. Leonardo levantou direto. Rômulo tranquilo, tranquilo. Globo de Ouro. A super parada musical. Hoje, depois de Tieta. Márcio Rossini. A Hilton. E o Josimar lá no cantinho. Do lado direito. Não domina o Josimar. A lateral é do Paulo Roberto. Paulo Roberto não gostou porque o Josimar prendeu a bola, inteligente, e atrapalhou o contra-golpe que o atleta tentava armar na velocidade. Coritiba vai vencendo o Grêmio por 1 a 0 lá no Couto Pereira. Agora foi o Éder, que reclama que o lateral era dele. Olha o lançamento. Puxando o Alcindo. Tem Renato Gaúcho pelo meio. Chegou na marcação, profissão. Rômulo quase, quase. Éder Lopes deixou a bola, o Rômulo vinha sair, quase que ela passou pelo goleiro. Prepara-se o Rômulo para a devolução. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Atlético e Flamengo no Maracanã. A Hilton. Trabalha a jogada pela direita. Éder faz ali o cerco. Dá duro, vai em cima. Valeu o lance. Levou vantagem, levou vantagem. Sentou na velocidade e dava boa posição do Jeff. Foi no fundo o Jeff. Faz o breque. Rolou para o Paulo Roberto. Bateu direto. Bateu em cima do Márcio Rossini. E é corner. E a defesa do Flamengo fica na reclamação contra o Bandeira. O Flávio de Carvalho. E parece que é o que está do lado de cá, não, Márcio? É justamente, o Flávio de Carvalho, mas não foi impedimento, não. É lá, Paulo Roberto. Acabou a jogada. Olha o Batista. Chegou o Gerson. Cabeça nela e manda por cima. O Batista veio por trás. O Gerson passou na frente. Quase, quase. Veja de novo. Confira no repeteco. Quase que o Atlético chegou nessa jogada de fundo. A bola não saiu. Vinho. Prendeu. O Atlético fecha todo o meio campo. Olha o cinto. Falta do Moacir em cima dele. 89. A Globo pega para valer. Fernando senta na frente com o Renato Gaúcho. Chegou Paulo Roberto. Se complica um pouco. Vai lá o Júnior. Era para o Josimar, não deu certo. O Flamengo sente alguma dificuldade, porque esse time praticamente nem treinar junto não treinou. É pouco treino naquele cara. Uma semana em Friburgo e principalmente a mudança tática. E muitos jogadores novos. Realmente o time ainda vai... O Tele disse que precisaria de pelo menos três jogos para o time estar rendendo o que ele espera. Olha o Ailton. Passou o Leonardo. Passou e recebeu. Lá dentro o Renato pedindo. Levantamento, bola muito forte. Paulo Roberto bobeou. O Alcindo ganhou a parada e mandou por cima. Mas deu uma bobeira tremenda o Paulo Roberto. Não esperava a velocidade do Alcindo por trás dele. Veja de novo no replay. Você vai ver. Ele esperou, deu nela um toque. O Alcindo tomou e se enrola para trás. Tem o Renato colocado para fazer o gol. O Renato ficou na bronca. Porque era só tocar que ele estava de frente para o gol. O Alcindo não tinha ângulo nenhum. Cristócio 17 e 40. No primeiro tempo. Zero a zero. Repara-se o Rômulo. Tá bom o jogo. É tomar lá da carta. Bateu forte o Rômulo. Flamengo vem com Josimar. Júnior. Olha o Alcindo outra vez. Muito arisco. Foi no bolo. Conseguiu o Renato. Tentou tocar. Para o Leonardo. Grande toque de calcanhar. Para o Leonardo. Boa bola. Cruzinho. Levantou. Tirou o Paulo Roberto. Agora não quis brinquedo no serviço. Veio o Gerson. Mas a bola fica fácil para o Ailton. O Alcindo do Flamengo cresce com o time. Fernando. Alcindo no meio de dois. Veio o Batista. Dá uma desafogada. Vai o Gerson. Mas a sobra é do Rogério. Aí o Tele. Todo banco. Todo staff. Olha na lei da vantagem. A falta foi do Paulo Sérgio Moacir. Veio e fez a falta também. É uma falta na intermediária. Rogério se adianta. Saiu Oswaldo dos Santos. Árbitro da partida. Flamengo forma ali um petit comitê. Vamos ver quem vai bater. Renato na bola. Rogério. O chute forte é para o Márcio Rossini. A colocada é para o Zinho. Mas nenhum dos dois tem aproveitamento dos melhores. Marquinhos marca a bola. Renato estava no meio da defesa. Saiu da barreira. Vai o Rossini. Bateu direto. Rômulo encaixa. Firme, firme, firme. No meio do gol. Aí o Jair Pereira. Outro grande técnico do futebol brasileiro. Aliás, duas feras aqui. 20 minutos. Primeiro tempo do jogo do Maracanã. Flamengo e Atlético. É o campeonato brasileiro. Grupo A. Primeira rodada. Que começou ontem com Bahia. Um, Fluminense. Dois. Botafogo. Dois. Internacional. Um aqui no Maracanã. 89. A Globo pega para valer. Barquinhos. Passou, mas não levou. Não sei não, mas eu acho que o Marquinhos agora deu uma dispersa. É, não foi nada. Ele levantou. O Ailton nem levantou a perna e ele caiu. Éder Lopes. Carlão. Robertinho. Voltou no Carlão. Tocou no Robertinho. A bola foi muito comprida, mas pegou o Robertinho. Batida para trás. Batida para trás, Júnior lá dentro. Vai jogando o Júnior. Opa. É a falta em cima dele. A falta do Gerson. Gerson tem as pernas muito compridas, não é? Recebeu ali um pito do... O árbitro da partida. Vamos caminhando. Aí, Odom. Aí o zagueiro Fernando. Leonardo. Sempre aqui no cantinho. Gostou o Júnior. Enfiada de bola. Não foi boa. Virou o Paulo Sérgio. Vem o Robertinho. Já tocou no Gerson. Robertinho pedindo na frente. Ainda o Gerson. Desde a passagem, estava impedido o Robertinho. Demorou-se um pouco o Gerson. O Robertinho não teve paciência para esperar. Procura-se Susan desesperadamente. Filme inédito com Madonna. Neste sábado, em Supercine. Flamengo joga com o Júnior. O cinto voltou, recebeu e devolveu. Passa errado do Júnior. O segundo consecutivo. Paulo Roberto. É, Paulo Roberto. Virou o jogo para o Marquinhos. Flávio chegando um pouco mais. Carlão. Adentro, Gerson e Robertinho. Cruzamento não foi bom. Vai Leonardo. É tranquilo. Aí, Odom. Fechou com o Rogério. Trabalha com o Fernando. E Josimar lá no canto. O Alcindo buscando o jogo. Na intermediária. Josimar. O Eder fecha. Sobe o Fernando para apoiar. Passa errado. Vai ficar para o Robertinho. Vai ficar de graça. Aí tentou tirar do Leonardo. Não conseguiu. Parabéns, Leonardo. A bola correu muito. Ele correu também. Ganhou o lateral. E aí, Odom. Renato Gaúcho. Voltou um pouco para pegar o jogo. Júnior. Postou o Eder. Outro passe do Júnior com defeito. Josimar. Chega Paulo Roberto com ele. Atlético Flamengo já jogaram 65 vezes. 25 vitórias do Flamengo. 20 do Atlético. E 20 empates. O Flamengo marcou 98 gols. O Atlético 86. Rogério. Viada de bola. Volta para o Leonardo. O Flamengo foi para o cantinho. Olha o Júnior tentando entrar. Chega Eder Lopes. Moacir. Jogou para o lado dele, né? Atlético se fecha todo. Renato Gaúcho. Chegou tocando Moacir. Vem o Eder. Só tem na frente o Gerson. Tem que prender. Segurou. Agora sim. Por cima. Márcio Rosini acabou tocando errado. Gerson tentou passar por cima da marcação do Rogério e não conseguiu. Sim. Boa jogada. Só que para o Alcindo não pegou o Renato. É, D'Ale. Agora vai com o Moacir. Paulo Roberto. Continua só o Gerson aqui na frente. Ele acabou escorregando e perdeu. 25 minutos no primeiro tempo. O Flamengo e o Atlético no Maracanã. O Flamengo e o Atlético no Maracanã. Renato Gaúcho. Chegou Marquinhos. Voltou até o goleiro Rômulo. 89. A Globo pega para valer. Está dando um retorno aí, gente. Opa. Opa. Ia ser uma jogada bonita, hein? Se ele não perde o equilíbrio. O Albertinho ganhou bem a parada do Márcio. Veio a sola do Fernando. Valeu o lance na vantagem do Marquinhos. Chega Márcio Rossini. Leonardo e Alcindo. Agora o Alcindo. Júnior. A bola picou. Ganou o Júnior. Agora ele acertou a jogada com Josimar. Ainda Josimar. Aí, outro. Corte do Paulo Roberto. Chega Batista. Boa terça. Gerson procura uma posição. Ele joga com o Robertinho. Deixou com o Éder. O Éder Lopes. Marquinhos. Paulo Roberto. Voltou de longe o Paulo Roberto. Boa terça. Boa terça. Boa terça. Boa terça. Boa terça. Ainda trabalhando. Paulo Roberto. O Alego está jogando com o Leonardo. Fungimos a 27 minutos e 20. Primeiro tempo do jogo. Boa terça. Fez o corte. A bola chega no Éder. Volta o Atlético. Agora tem Robertinho e Gerson. Conta 3, 5, 6 do Flamengo. Vai o Éder. Falta nele. Uma falta na intermediária do Ailton. O Éder pode pedir até para bater de longe. Para bater direto. Está ajeitando. Aí o Zé Carlos conferindo a formação da barreira. No Atlético só o Robertinho e o Gerson dentro da grande área. O Carlão encostou um pouco mais. O Marquinhos vai chegando agora. Éder toma muita distância. O Assis também fica perto da bola. Vai o Éder. Lá vai Bumba. Tira. Um foguete por cima do gol do Zé Carlos. 89. A Globo pega para valer. No começo da transmissão nós falamos que são 22 clubes disputando o Campeonato Brasileiro em dois grupos A e B. Oito vão se sacrificar, né? Os oito melhores colocados. Depois nós teremos o segundo turno com oito classificados. Espera aí. O Josimar tentou de longe e saiu fraquinho, fraquinho. Aí vão se cruzar. Grupo A e B. E os pontos serão somados ao da fase anterior. Dessa primeira fase agora. E apenas o campeão de cada chave vai para a final. Vai para a decisão. Aí tem a história de um ponto a mais. Quem tiver o melhor índice técnico. Vai escolher o campo. Tudo mais. Olha o Éder. Olha o Éder chegando. Chegou com ele em júnior. Mas subiu também a bandeira amarela de Flávio Carvalho. torcida do Atlético aqui no Maracanã que foi a cuspinda marimbando, viu? O Éder vinha de trás, né? Não pareceu impedimento. A mim também não. Alcindo. Bom toque do Fernando. Cruzinhos. Chega lá dentro tirando. Boate. Gerson. Olha o chapéu. Deu um chapéu bonito. Gerson ali ajeitou. Com categoria. Aí o Batista. Trinta minutos. Labengo e Atlético no Maracanã. Jogo pela primeira rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro. Pegando o Robertinho. Vira o jogo todo para o Carlão. Marquinhos. Zapa-se bem Marquinhos. A marcação do Leonardo. Trabalha com o Éder Lopes. É o Paulo Roberto do outro lado. Levantou. Buscou a cabeça do Gerson. Opa. Houve ali o entreveiro entre o Robertinho e o Rogério. Ele marcou a falta do Robertinho. Os finalistas da Copa do Brasil não andam muito bem. O Curitiba vencendo o Grêmio 1 a 0. E agora o Goiás vencendo o Esporte em Recife. O Campeonato Brasileiro do ano passado o Bahia perdeu para o Fluminense. Boacir. Tentou a passagem e o Júnior não conseguiu. Agora o contra-golpe do Flamengo. Paulo Sérgio. Voltou com o Rômulo. Paulo Roberto. Boacir. Éder Lopes. Trabalha a jogada com o Carlão. Marquinhos. Passou de passagem pelo Júnior. Chegou por trás. Deu ladrão. Roubou a bola. Leonardo. Marquinhos não gostou. Pediu falta. Mas o juiz mandou tocar. Júnior. O partido é 10. Éder Lopes. Marquinhos. Robertinho. Destrução do Leonardo. Os 50 anos da Segunda Guerra Mundial. Amanhã no Globo Repórter. Olha o Gerson livrou bem do Rogério. Tocou na gaúcha. Levou a trombada. Veio o Márcio Rossini para matar a jogada e vai pegar um cartão amarelo. No mínimo. Ele foi com o braço no rosto do Gerson. Aí. Cartão amarelo com o Márcio Rossini. Veja de novo aí. Uma bela jogada do Gerson. Bela jogada. E ia dando uma gaúcha no Márcio Rossini. Ia ficar de cara a cara com o Zé Carlos. Olha o Zé Carlos como grita. Do lado direito. Perna esquerda. Éder Aleixo. Batista foi lá. Conversou com o Éder. É uma instrução do Jair Pereira. Eu acho que é uma jogada estalhada do Atlético. E o Jair enfiou a mão ali debaixo da cabeça. Até o Éder passou do lado esquerdo do Zé Carlos. Mas o Jair acho que mandou um recado. Eles armaram a jogada diferente. Aí ele enfiou a mão assim debaixo da cabeça. E abaixou a cabeça. No desespero. E reclamou depois. Ele deu uma esbrega aqui no pessoal. Ele numerou a jogada, não é? Olha o Éder. Tentando o Gerson. Chegou primeiro o Fernando. Voltou tranquilo, tranquilo pro Zé Carlos. Rogério. Leonardo. Do Toquinho. O Rogério. Outra vez Leonardo. Zinho. Alcindo. Ailton. O jogo chega no Jusimar. Jusimar. Boa passada, boa passada. Fechando Alcindo. Ebrecado na hora. Chegou a barcação em cima dele do Paulo Sérgio. Vem Paulo Roberto. Escorregou e não deu. Fica com o Zinho. O Zinho. Júnior. Outra vez o Zinho. E o Zinho. Outra vez o Zinho. Trabalharam com o Zinho. Pro Renato Gaúcho. Leonardo. Chegou em cima dele o Robertinho e deu ladrão. É o Gerson ali na frente do meio de três. tentou a passada, já chegou o Rogério vai pegar a cartão amarelo também 89, a Globo pega para a Valera você viu aí o Telê comentando a jogada segunda vez que o Atlético passa ali com relativa facilidade e o zagueiro tem que fazer a falta Eder Lopes o Robertinho vai ser atendido fora de campo tocou no Martinho e bate bem bateu errado, sequei o rapaz já estamos de 35 minutos 45 segundos Flamengo e Atlético no Maracanã o zagueiro Rogério bateu com o joelho na coxa do Robertinho que está sentindo bastante vem aí o Rogério Leonardo Opa, Carlão foi no pé do Leonardo Luiz não deu nada Eder Lopes Zinho ganhou a parada, chega Marquinhos no carrinho e fez a falta Zinho dá uma bronca então a bronca que no primeiro lance foi falta no Leonardo o juiz deu vantagem quando a bola estava do lado do Atlético que deu uma decisão ele não entendeu o Júnior na cobrança Leonardo chega também o Romulo pedindo barreira e a defesa do Atlético demorando-se demais toda desorganizada a barreira a Leonardo levantou buscou o Renato Gaúcho ajeitou virou bateu em cima da marcação direto uma bomba do Alcindo ou do Rogério foi do zagueiro Fernando que chutou mas a bola passou perto por pouco, pouco não saiu o gol ele estava de frente para a bola um chute forte mas foi para fora você conferiu aí o repeteco no bolo ali Alcindo Rogério e Fernando a batida por último do Fernando Marquinhos veio o toque do Leonardo Zinho Júnior chega Marquinhos andou para a direita não tinha ninguém do Galo 89 a Globo pega para valer Adégo jogando com Josimar Alcindo Marquinhos tirou mas a sobra ficou com Ailton vira o jogo todo Renato Gaúcho cantou toque chega Batista Zinho trabalha curto com Ailton vai atrás o Fernando Leonardo o campo ali pela frente Renato chega com ele Carlão Renato deixa com Leonardo a cobrança do lateral foi para o Júnior escorou Renato Gaúcho tentou com o Júnior volta no Leonardo olha o levantamento bola fechada Rômulo subiu e apanha vem Carlão Gerson trouxe a marcação do Rogério em cima dele chegou o Júnior Gerson Gerson Zinho falta do Gerson Gerson não gosta da marcação da falta está jogando do Márcio Rosini bola com o Alcinto saiu com bola e tudo 40 minutos do primeiro tempo Flamengo e Atlético no Maracanã aí o Teleto está reclamando bastante pelo menos aqui porque o time está com o Líbero justamente para liberar os laterais jogando com três pontos o Zinho o Renato Gaúcho até o Alcinto que é normalmente ponto e não consegue fazer jogadas pelas pontas devolução do Rômulo aí o Júnior para o Renato tomou a frente o Renato e a falta nele na entrada da grande área o Paulo Roberto não gosta vai reclamar aí o Marquinhos reclama também veja de novo aí o Renato tomou a frente foram três jogadores do bolo me parece que foi o Carnão que deu toque nele 89 a Globo pega para valer é uma falta perigosa de frente para o gol do Rômulo ali é mais questão de jeito não é? do que de força então por isso que o Júnior está armando a cobrança da falta ali teria mais para o Júnior mas o Zinho também costuma bater bolas próximas da área e o Zinho Leonardo também na bola o Renato fica pedindo para a torcida para crescer para dar uma força vamos ver vamos ver 0 a 0 jogada armada ali jogada ensaiada Júnior mexeu Leonardo bateu batendo a barreira voltou no Zinho outra vez na defesa tira a barquinha Ailton último homem do Flamengo Paulo Roberto acerta a jogada Paulo Sérgio tranquiliza volta com Rômulo Atlético segura 42 e 30 revolve Rômulo Márcio para o Josimar falsinho Zinho virou com o Júnior vira mais com o Leonardo tentou a Gaúcha em cima do Carlão vai Batista a bola não chega para lá no Renato e é lateral apenas Renato pede a falta está reclamando aí e jurou ali o Batista Fernando virou o jogo todo para o Josimar conseguiu evitar a saída Marquinhos passou pelo Júnior deu ali um sombreiro no Júnior Márcio Rossini e Rogério Gerson fica na marcação Leonardo mandou para o meio muito perfeito na bola tira Batista aí outro Márcio Rossini o Gaúcho chega nele Paulo Sérgio o Flamengo vem se armando com o Ailton tocou no Leonardo passou a Ailton Robertinho percebeu foi lá tomou veio o Leonardo tomou outra vez no bolo no perde ganha fica com Zinho Renato Gaúcho Alcindo Josimar chegou o Éder agora Paulo Roberto para o Éder só tem um Gerson aqui na frente ele prefere Marquinhos no meio no pique da bola foi enganado agorazinho Carlão chegou volta com Rômulo 44 e 30 vamos caminhando para o final do primeiro tempo 0 a 0 Flamengo e Atlético no Maracanã o Leonardo ficou com Éder Lopes agora Moacir Éder Marquinhos 45 minutos em Paulo Roberto o Éder a bola muito no fundo Josimar protege Paulo Roberto acabou fazendo a falta aí final de primeiro tempo 0 para o Flamengo 0 para o Flamengo mais movimentação e procurar errar menos os passos obrigado Renato o Atlético voltando agora ao campo vamos ver se a gente chega até alguém o Atlético primeira vista nenhuma modificação no time do Galo aqui do lado é Éder um 0 a 0 ainda meio morno o que o Atlético precisa fazer para conseguir uma vantagem agora nesse segundo tempo nós temos que errar um pouco menos no meio campo principalmente a gente já foi conversado isso a gente aproximar um jogador mais do gesto porque ele está jogando sozinho e consequentemente a gente tem mais espaço para chegar à área do Flamengo obrigado Éder realmente dos dois lados a mesma reclamação muito passe errado muito erro e o pessoal e o pessoal treina a semana inteira vamos embora você conferiu o reloginho da Globo 0 a 0 no primeiro tempo Flamengo e Atlético no Maracanã é o campeonato brasileiro grupo A primeira rodada Paulo Sérgio voltando até Rômulo não tem muita pressa o goleiro do Atlético bateu para frente Rômulo e Gerson matou bateu na canela e perdeu o controle aí Hilton Leonardo chegando ganhou bem do Marquinhos Zinho 0 a 0 você confere aí Júnior na velocidade do Gaúcho chegou Paulo Sérgio o garoto Paulo Sérgio estreando hoje com muita personalidade ganhou o lance e mandou para fora responsabilidade tanto né substituiu o Luizinho tantos anos de Atlético um ídolo inesquecível né pegando o Renato Gaúcho pela frente olha o Rogério da parte da defesa e o Paulo Sérgio outra vez por ali só o Ailton Júnior trabalha com Josimar outra vez o Ailton Rogério o amigo tenta chegar primeira defesa do Atlético Marquinhos botou a mão na bola pode pegar um cartão por causa disso vai pegar bobo 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 quem é que tem cartão esperto né aí outro Josimar nego trança jogada na intermediária ali o Atlético deixa jogar tudo de longe o Rogério mandou uma bomba mas mandou longe 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 Ivani Ribeiro o sexo dos anjos a novela da estreia dia 25 a primeira vez que o Atlético e o Flamengo jogaram foi em 1929 dia 16 de fevereiro de 29 o Atlético venceu de 3 a 2 e o último foi dia 18 de dezembro do ano passado o Flamengo venceu de 2 a 0 gols de Zinho e Sérgio Araújo Leonardo tentava foi lá Robertinho chega Rogério perde e ganha fica com Éder Lopes levou vantagem Moacir boa bola do Éder Paulo Roberto marcação do Fernando em cima dele foi puxado valeu o lance vem Marquinhos tomou boa bola para o Moacir deixou para trás o passe do Ailton manda para fora e tentava o Alcindo aqui na ponta direita aí o Éder Aleixo Éder Lopes virou o jogo todo para o Batista um pouco mais atrás Carlão vem trazendo o Carlão Éder Lopes Marquinhos voltou no Éder Lopes era para o Robertinho ficou fácil para o Josimar era para o Éder ficou fácil para o Josimar e o Robertinho estava levantando a mão para o Éder pedindo a bola vai o Renato Batista Romulo tranquilo tranquilo Romulo Paulo Roberto Júnior usou a experiência dele todinha agora Renato não domina Paulo Sérgio tocou redondinho mas a bola acabou saindo 89 a Globo pega para valer Josimar Alcindo fechou com o Júnior virou o jogo todinho pegou Leonardo solto lá na esquerda Rogério foi para a área na sobra Éder tocou bobeou veio o Júnior e o Boacir tem que fazer a falta o Éder deu o toque para o Boacir e passou do ponto da bola o Júnior percebeu tentou a entrada teve que fazer a falta cinco minutos no segundo tempo a Mengo e Atlético no Maracanã Júnior fica sentindo a perna direita abaixou a meia o Romulo faz a proteção o Flamengo como sempre reúne muita gente ali direto Romulo beleza de cobrança beleza de defesa de novo no repeteco uma partida seca do Zinho buscando o canto esquerdo o Romulo foi lá firme firme uma pose especial ali para os repórteres fotográficos e como eles gostam Carlão Marquinhos é a marcação do Fernando levou o Fernando para o fundo bateu no Fernando sobra ficou com o Zinho Leonardo na hora chegou o Carlão volta nele chegou por trás Alcindo um pouco mais atrás Marcio Rossini o líder do Flamengo aí o Rogério o Flamengo se manda todo Leonardo volta o Atlético se tranca todo ali atrás Rossini se projeta um pouco mais vem Moacir Éder ganhou a parada tocou do Flamengo 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 E agora a pauta. Falta do Paulo Roberto. Curitiba 2, Grêmio 1, Pasco 1. Vivinho, Cruzeiro 0. É uma falta da intermediária. Júlio ali na cobrança. Leonardo também. Passou o Alcino. Júnior levantou, buscou o segundo poste. Olha lá, jogada. Chega tirando lá dentro o Batista. Aí outro. A exceção do Zé Carlos. Todo Flamengo no campo do Galo. Toda atingimos. Vamos ver o gol do Vasco. Marcado por Vivinho, Natan de Oliveira. Você acompanhou aí o gol do Vasco da Gama. 1 a 0 contra o Cruzeiro. Rogério tem a bola. Leonardo devolve com o Regério. Marcinho tomou a frente, tomou a bola, mas tocou com muita força. Júnior, Zinho, Júnior. Marquinhos vem atrás. Alcindo. Saiu na marcação Batista. Olha o Alcindo pro Renato. Proteção do Paulo Sérgio. O Romulo deixou a bola correr. 89. A Globo pega pra valer. Prepara-se, Romulo, para a devolução. Bateu com força. Bateu com força. Josimar. Éder Lopes. O toque não foi bom. O Alcindo se entrometeu. Júnior. Passamos de 10 minutos. Segundo tempo. Flamengo e Atlético no Maracanã. Júnior. O que o Maria chegou junto no Acer. Tentativa de Marquinhos pro Gerson não deu. Atlético com dificuldades pra sair da defesa. Leonardo. Ailton. Alcindo. Chega a Éder. Tocou no Gerson. Vai em cima do Fernando. Já ficou pra trás o Fernando. Aí do Gerson. Vai sozinho. Não tem ninguém. Agora sim. Viu o Robertinho. E o Carlão chegando lá na direita. Viu por dentro. Levou a pausa. É uma falta do lado direito. A bola ali elevada. E o Carlão ficou caído. Ficou sentindo. Você percebeu na cobertura. Quem fez a cobertura ali foi o Ailton. Que na verdade é que fica de líbero ali. Olha o levantamento do Éder. Gerson tentou. Chegou com ele tirando Márcio Rossini. E a corner. É outra cobrança. Aí o Gerson. Zé Carlos. Márcio Rossini. Josimar. Éder outra vez na cobrança. Bola fechada. Toque pra trás. Chegou o Moacir. Na bola dividida. Ele conseguiu bater. Na divisão foi com o Márcio Rossini. Agora ficou caído o Moacir. É, o Márcio atingiu com o pé. O rosto do Moacir. Mas leve. Realmente acho que foi um pouco mais de cera do jogador. Rogério. Bateu pra frente. Rômulo. Ele tentou pegar o Rômulo. Estava ali pela altura da marca do pênalti. 89. A Globo pega pra valer. 17.066 pagantes. 151.034 cruzados novos. A renda aqui no Maracanã. É um empurro. Volta agora foi do Júnior. Perosvaldo dos Santos. Ramos, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Aí o Moacir realmente está sentindo sendo atendido atrás do gol do Flamengo. O Jair Pereira colocou já dois jogadores no aquecimento. E vai entrar agora o número 15. O Ailton. Que joga no meio campo e também um pouco pela ponta esquerda. Estou preparando o Ailton para entrar. Provavelmente o lugar do Moacir. Carlão. Só os 13 minutos do segundo tempo. Robertinho. Tentou a passada, não conseguiu. Agora o contra-golpe do Flamengo. Tem 5 contra 3, hein? Chegando agora o Eder Lopes. Aí o Renato. Foi no fundo o Renato. Olha o cruzamento. Chegou o Paulo Sérgio. Emenda Carlão e manda para o lado que o nariz estava dando. Sobra só com o Rogério. Aí vai sair realmente o Moacir para a entrada número 15. Ailton. Chegando o Flamengo. Leonardo. Resolva a jogada com o Renato Gaúcho. Sobra do Marquinhos. Renato Pessoal. Vamos saber do Jair Pereira se a substituição foi mais de ordem médica ou tática mesmo. Por que você substituiu o Moacir? Ele sentiu nesse lance ou você já tinha preparado o Ailton mesmo? Eu principalmente preparo todo mundo, né? O Ailton sentiu. O Moacir sentiu. Ele estava parado, estava voltando. E eu vou botar o Ailton. O Ailton seria mais ofensivo até do que o Moacir? É. Carlão. Sentiu o Ailton. 3 Júnior. Levou Batista. Dividiu a jogada com o Zinho. Ganhou a parada. Eder Lopes. Eder Lopes. Marquinhos. Levou um topo. A pauta é no meio campo. 15 minutos no segundo tempo. Flamengo e Atlético 0 a 0. Olha a passagem do Carlão. Chegou o Rogério. Fez a proteção. Era pro Zinho. Chegou com ele. Eder Lopes. O Ailton se enrola ali um pouco. É a marcação firme em cima dele. Volta foi do Robertinho. Fernando. Tentativa pro Renato da Ocho. Nada feito. 89. A Globo pega pra valer. Vai o Ailton. A briga com o Júnior. Ailton e Júnior outra vez. Ganhou o Júnior. Agora chegou o Gerson. Deu ladrão. Eder Lopes. Pro Gerson. Vai o Gerson. Sentou a penetração e a falta. Na hora de entrar na área. Quase penúltiplo. Tem ali a cobrança. Veja aí. No replay. Quando o Gerson viu o corte. Penetrou. Ele foi puxado. Estava ainda fora da área. Ajeitando. Eder. Batista vai pra área. Gerson fica no meio. Aí o Ailton também. Robertinho. Idem. E o Batista no segundo poste. Aí o Eder. Chegou direto. Zé Carlos. Chegou. Batista. Mandou pra fora. Uma grande defesa do Zé Carlos. Num toque sutil do Eder. Ele viu que o Zé Carlos estava mais pro meio do gol. Confira aí no repeteco. Tocou no cantinho esquerdo. O Zé Carlos subiu. Fez uma grande defesa. Aos 17 minutos do segundo tempo. A altura é uma temperatura boa aqui no Maracanã. 24 graus. Aí o Rômulo. Aos 50 anos da segunda garra mundial. Amanhã. No Globo Repórter. Ailton não domina. Alcindo. Josimar. Aí o Flamengo prepara outra substituição. Marcelinho conversando com o técnico Tele Santana. E o Zinho deu um elástico bonito ali, né? Leonardo. Chegando Rogério. Aí o Zinho. Faz até disparada ali. Rio Júnior. Sentou a penetração do Renato Gaúcho. Paulo serve com ele. O lateral é do Flamengo. Marcelinho assinando a súmbula. É, e o técnico Tele arrisca tudo. Vai tirar num zagueiro. Número 5, o Rogério. Para a entrada do Marcelinho. Meio campo ofensivo. É corner. O Eder Lopes tocou por último. Vamos ver agora como vai se armar o Flamengo das corner. Renato Gaúcho. O Alcindo fica no primeiro poste. O Márcio, olha lá. Bola para ele. Tirou Paulo Sérgio. Robertinho. Éder. Sai Robertinho. Gerson pela esquerda. Ailton. Leva a marcação do Júnior pelo meio. Olha a bola para o Ailton. Boa bola. Ele tropeçou na hora. Perdeu a chance do contra-golpe. Saiu o garoto, o Marcelinho. Carinha de garoto mesmo, hein? É, era da seleção brasileira de Júnior. Tem aí o Moacir de companhia, né? Moacir, Leonardo. O próprio Rogério que está saindo também, era da seleção. Vai lá o Rogério, que vai sair. Júnior. Vale pelo meio. Agora tentou a entrada. Outra vez o Júnior. Carlão e Marquinhos. Toque do Marquinhos foi sem olhar. Ailton. Renato Gaúcho. Veio Ailton. Ainda Renato. Vai na força. Acabou tropeçando na bola. Bateu no calcanhar dele. Rossini. Virada para o Josimar. Passamos os 20. Agora o Eder fez a falta para matar a jogada. 0 a 0. Flamengo e Atlético. Trocou a 15 e o Marcelinho. Júnior na cobrança. Estou no segundo poste. A bola passou por todo mundo. E o Zinho está pedindo o time todo para subir, para encostar, para marcar. E fica reclamando que ninguém foi. Flamengo agora tenta sufocar o Atlético no seu campo de jogo. 89. A Globo pega para valer. Marquinhos tentava sair. Júnior. Ailton. Ailton. Deu ladrão. Aí em cima da defesa agora. Só tem o Gerson aqui pelo meio. Prendeu um pouco. Virou para o Gerson. Ficou meio tonto ali no lance o Márcio Rossini. Gerson preferiu o corner. O Eder. Tanto bate da direita como bate da esquerda. Vamos ver se ele vai trocar com o Robertinho. Vai ele mesmo. O Robertinho fica no meio. Ailton no segundo poste. Gerson. E o Paulo Sérgio foi para a área. Bateu por baixo. Paulo Roberto tocou outra vez no Eder. Ainda ele. Agora ficou no meio. Ficou no meio da marcação. Ficou difícil. E o Josimar foi dar uma rosca. Enroscou demais. E lateral é do Galo. A devolução. Paulo Roberto. Gerson. Chamou a falta e ganhou. Falta do Rossini. Gerson vai para a área. Robertinho. Paulo Sérgio vai também. O Eder espera um pouco para a cobrança. Partida do Eder no primeiro poste para o Guacho. Chegou de qualquer maneira o Marcelinho. Meio desequilibrado e tocou para fora. O Eder. O Eder Santana abre os braços. Meio irritado com o time. A quantidade de erros. Outra vez. Paulo Roberto. O Gerson. Agora a marcação é do Fernando. Ficou no meio de dois ali. Tentou um gancho. Olha aí. Ele saiu bem o Paulo Roberto. Robertinho foi empurrado ali no bolo. Perde e ganha. Chegou o Marcelinho. Josimar. O Eder veio e tocou para fora. Procura-se Susan desesperadamente. Filme inédito com Madonna neste sábado em Supercine. Josimar saiu jogando com o Marcelinho. Alcindo devolveu no Josimar. Vamos tocar do Alcindo. Pegou a Ailton. Não pega. Zinho. Pro Ailton. Agora tem Ailton do Atlético. Ailton. Flamengo. Levantamento do Leonardo. Zinho tocou. Tira Paulo Roberto. Fernando. Ander Lopes foi. Para não perder a viagem, ele fez a falta no Marcelinho. 89. A Globo pega para a Valeira. Júnior ajeita. Marcelinho. Fica na meia direita. O Zinho na meia esquerda. Renato lá dentro. Ele tentou a penetração. Não conseguiu. Ganhou a lateral. Olha lá o Leonardo. Aí o Flamengo. Tirou o Paulo Roberto. Tirou o Paulo Roberto. Ailton do Atlético. Caiu no Josimar. Ailton veio para consertar. Paulo Sérgio. Não quer brinquedo no serviço dele. Alta com o Fernando. 25 minutos do segundo tempo. Leonardo. Marcelinho. Marcelinho. Leonardo. Leonardo levantou. Romulo passou em branco. Ailton. Lá passa a ser a defesa. Gerson tem Eder correndo do seu lado. Tem roubo pertinho. Marquinhos do outro lado ainda. Gerson está solto. Marquinhos da direita. Ele virou o jogo. Viu Marquinhos. A posição é boa. O Atlético vem no contra-golpe. Gerson lá dentro. Marquinhos bateu em cima da marcação. Caiu apenas o lateral. Carlão vai chegando. Marquinhos fora. Faz o levantamento. Tranquilo, tranquilo. Zé Carlos com a proteção da defesa. Agora o contra-golpe. Torcida do Flamengo cresce. Tenta levar o time para frente. Renato Gaúcho. Vem mais para a direita. Paulo Sérgio acompanha. Ainda Gaúcho. Vem cá, Paulo Roberto. Paulo Sérgio. No toque. Eder. Eder Aleixo. Zapa Siluzinho. Chegou Josimar. Tocou para trás. Vem Robertinho. Opa, trobaram ali. Rocinho e Fernando. Batendo cabeça com cabeça. Flamengo tenta apertar. Tirou o Batista. Marquinhos. Foi uma sola. O posicionamento do Marquinhos agora mais à direita. O Robertinho mais por dentro. Ficando na frente com o enchiaço. A essa altura o Atlético também está nesse meio e na base do Líbero, né? Será que agora é moda? É lá o Carlão. Voltou no Rômulo. Globo de Ouro. A super parada musical. Hoje, depois de Dieta. Eder Lopes. Gerson. Carlão. Gerson. Deixou no Carlão. Eder Lopes. Ailton. Ajeitou. Trouxe para o meio. Vai tentar a invadida. Boa bola. O Carlão bateu com força. Bateu na defesa. Agora o toma contra-golpe. Três contra três. Renato Gaúcho. Éder Lopes nele. Ainda o Renato. Tomou. Éder Lopes. A bola bateu no braço do Éder Lopes. A torcida do Flamengo fica cuspindo, barimbondo. Reclamando da não marcação do toque. Éder. Éder Lopes. Tocou com Marquinhos. Leonardo. Marcelinho. Virou o jogo todo. Paulo Roberto. Preferiu o lateral. 28 e 30. 0 a 0 no Maracanã. Segundo tempo. Boa bola para o Robertinho. Está no mano a mano com o Fernando. Tem o Gerson na esquerda. Mas tem 4, 5 do Flamengo ali. Ailton. Marcelinho com ele. Volta no Éder. Éder Lopes. Fechando com Paulo Roberto. Boa bola. Robertinho. Não houve nada. Josimar. Puxa o contra-golpe. Júnior. Tem o Marcelinho para jogar ali pelo meio. Fez a enfiada de bola. Boa antecipação do Batista. O próximo adversário do Flamengo, o Atlético do Paraná, domingo em Curitiba. 89. A Globo pega para valer. Aí, Gerson. E o lateral direito, Josimar, recebeu o cartão amarelo pela falta por trás no Robertinho. Estamos com 30 minutos. Segundo tempo do jogo. É o terceiro amarelo do Flamengo. Aliás, o segundo amarelo do Flamengo. O terceiro... Não, o terceiro amarelo do Flamengo. Josimar, Márcio Rossini e o Rogério. O Atlético tem um do Marquinhos. Botou a mão na bola. É uma falta na intermediária. Aí o Tele, está bravo. Está ali discutindo com a lanceta. Tem que melhorar. Marquinhos levantamos com a cabeça do Gerson. A bola passou. Tiro de meta para o Flamengo. Campeonato Brasileiro, ao vivo, neste sábado, 4 da tarde. Você vai curtir todas as emoções do Campeonato Brasileiro aqui na Globo. O Flamengo está jogando com o Leonardo. Fernando. Ailton. Zinho. Agora o Júnior. Virou com Josimar. Zinho. Veio a Ailton. Você manda o Fernando. Alcindo. Júnior. Ajeitou. Chegou no corte, Éder Lopes. Agora Marquinhos. Gerson. Lá na frente. Está tudo mano a mano. Mas o Flamengo volta rápido. Voltaram 4. O Gerson lançou, não tinha ninguém. O Marquinhos ficou para trás. Nada feito. Daí Pereira. Bem que está bem tenso ali, não. Nem ele, nem o Tele estão satisfeitos com todas as equipes. Se bem que 0x0 para o Atlético. Vem um ponto. O Flamengo perde um ponto. Olha o Alcindo. Carlão. Chegou com ele Leonardo. Caiu a parada Leonardo. Olha o levantamento. Bola do Romulo. 89. A Globo pega para a Baleira. O Filho levantou demais o pé. Reclama que foi empurrado. Éder na cobrança. Todo mundo marcado. Ele tocou no Gerson. Ganhou o Fernando e a falta do Gerson. Júnior. Marcelinho. Outra vez Marcelinho. Vem jogando com o Fernando. Tentou pelo meio o Renato Gaúcho. Bola chegou para o Romulo. Sai de passo. Venha tempo o Romulo. Bateu forte agora. Éder contra Josimar. Pé do Josimar esbarrou no Éder ali. Pé alto. Falta técnica aí. Veja de novo aí. Pé alto do Josimar. Virada para o Carlão. Ailton. Trabalha ali pelo meio. Tentou a jogada para o Robertinho. Foi em cima. Mas acabou solando. Tiro de meta para o Zé Carlos. Na verdade, Zé Carlos e Romulo tiveram um trabalho relativo, né? Uma boa defesa do Romulo. Uma grande defesa também do Zé Carlos. Os dois passaram aí esse tempo todo. Aos 35 minutos do segundo tempo. Marcelinho. Entrou no toque. Chegou bem no lanço. Tirando o Paulo Sérgio. Marquinhos. Pro gesto. Vai ele. Vai encarar. Encarou o Márcio Rossini. Se o juiz quisesse ser coerente, expulsava o Márcio, né? É. Tem que segurar, teoricamente, também a cartão amarela, né? Ele já tem um. Ele só deu uma olhada assim de cara feia para ele, né? Uma cara amarela. É, né? Ailton. Marquinhos. É, né? Gerson tentou. Ailton penetrou. Bateu. Olha a sobra. Soou um voo em cima, Zé Carlos, quando o Robertinho tentou a cobertura. Teve o voo ali aos pés do Robertinho. Mas a grande defesa, outra vez, salvando a Pátria, Zé Carlos. Vem o Flamengo. Certo. Leonardo. Entrou batendo o Leonardo. Susto para o Romulo. Trinta segundos de futebol sensacional. Estou malada, cara. O jogo estava meio na água morna aí, no banho-maria. De repente, o Atlético vai lá. Dá uma cutucada. O Flamengo responde imediatamente. Oitenta e nove. A Globo pega para valer. Aos trinta e seis e cinquenta e três. Eu pediria o Marco Luchoa, que dera aqui o público de sete mil e sessenta e seis, para confirmar para mim. É positivo. Outro público... Esse é o público pagante. Então, cinco... É... Dois mil e poucos menores. O público pagante de sete mil. Ah, tá certo. É porque eu fiquei na dúvida aqui, viu? Agora chegou a boleta aqui. Não, foi o público de seis mil e poucos. Mas tudo bem. Eu achei o número um pouquinho grande de carona, né? Seis mil e poucos. Ah, o... Deve haver algum erro. Carona foi seis mil e poucos, né? Apareceu ali no placar. Ah, jacarona, né? Aham. Olha o Marquinhos. Éder. Éder Lopes. Aí o... Cantou o chapéu em cima do Marcelinho. O Marcelinho acabou se atrapalhando todo ali com o Alcino. Aí ele deu cola do martelinho no segundo lance. Flamengo sai jogando. 38 e 20. O tempo agora é importante. O Flamengo e pro Atlético, né? Paulo Roberto. Prendeu, chama a falta. Pediu. E é só lateral. É, não foi nada. Ele... Júnior. Vem trabalhando o Leonardo. Inter paulista, né? Dois, Corinthians, zero. É a Inter de Limeira. O jogo não pá, que é um gol. Deuzimar. Passou do ponto Júnior. Paulo Sérgio viu que chegava o Renato. Sai jogando com Everloff. Atlético agora se segura um pouco mais atrás. Flamengo vem todo. Deuzimar. E aí o Paulo Roberto, tirou do gaúcho, virou o jogo pro Robertinho. Mano a mano. Dois do Flamengo contra dois do Atlético. Cunhado de gente correndo atrás. Passando o Carlão. Aí o Robertinho, pode bater dali. Direto pra fora. Oitenta e nove. A Globo pega pra valer. Quarenta minutos. Vamos agora para o final do jogo. Zero a zero no Maracanã. Zinho. Virou pro Júnior. Fernando. Anaco da Ux. Vem buscar o jogo. Deu empurrada no Ed, que é seu amigo, né? Particular amigo. Alcindo. Paulo Roberto. Fez o breque. Livrou-se do Renato. Mandou pro Gerson. Eder. Josimar. Prendeu. Josimar bateu nela e lateral. E o Eder não gosta lá. Gente boa, boa praça. Boa gente, amigo. É, mas na hora do bicho, malandro, não tem dessa, não. Cartão amarelo no Eder. Retardando o jogo. É o segundo do Atlético. Um do Marquinhos, outro do Eder. Os dois bem bobos, né? É. Quarenta e um e trinta. Bateu Paulo Roberto. Tem Josimar. Ailton na marcação. Ganhou Ailton. Agora o contra-golpe do Flamengo. Zinho. Pro Alcindo. Vai na velocidade. Tocou demais. Paulo Roberto chegou. Mas tocou com muita força o Alcindo. E essa jogada aí tá mandando a torcida do Flamengo embora, o senhor. Positivo. Os contra-ataques, sempre que o Flamengo puxou, puxou errado. O Renato errou dois. Agora o Alcindo errou o último. Quarenta e dois minutos. É a hora de ir embora. Jair Pereira dá uma instrução pro Eder aqui na beiradinha. E o Eder já passou pro Ailton pra ele fechar o meio. Vai lá o Ailton. Caiu a parada. Marquinhos. Tem Robertinho. Tem Carlão lá na direita chegando também. Ele tentou com gestos e subiu a bandeira. Marcou impedimento o senhor Trajano Conrado. Agora vem o Flamengo. Eder Lopes chegou na briga com o Fernando. Chega Paulo Sérgio com muita moral. Olha o Leonardo. Torcida lá em cima. Batista. O sol do Flamengo fica reclamando um toque. É que não houve. Deuzimar. Falta técnica. Marcou uma falta técnica contra o Leonardo. Quarenta e três e dezoito. Zero a zero. Final de jogo no Maracanã. Lembrando a você, o Atlético pega o Internacional em Porto Alegre no domingo. E o Flamengo, o Atlético do Paraná, em Curitiba. E campeonato brasileiro ao vivo neste sábado para você, às quatro da tarde. Você vai curtir aqui na telinha da Globo. Eder Lopes. Aí jogando com o Carlão. Robertinho. Carlão e Marquinhos. Carlão. Robertinho. Marquinhos. Pediu a Hilton lá dentro. Aí o Marquinhos. Tentou a penetração. Ainda ele. Levou no fundo. Fez o breque. Outra vez. Tentou, não deu. Ficou fechado. Sábado do Robertinho. Vamos ver o que o Bandeira deu. Eu escantei. Eu escantei, vai. Quarenta e quatro e trinta. Zero a zero. O Atlético tem uma chance com o tiro de canto. O Eder Lopes vai lá. Combina a jogada. Com o Robertinho. Não tem muita pressa o Eder. Saiu o Gerson. Marcação do Fernando em cima dele. Vai o Eder. Bola fechada. Forte do Leonardo. Volta com o Eder. Quarenta e cinco. Eder Lopes. Eder. Olha o levantamento. Fechou a Hilton. Vem secar. Tenta sair rápido. Vezinho. Você vai acompanhando aí o tempo dos descontos. Zero a zero. Final de jogo no Maracanã. Zero para o Flamengo. Vezinho. Tenta.